e aí galera beleza você vai chegar agora no canal rapaziada já vai deixando aquele likezão monstro para nós aí mano o vídeo vai ser pesado daquele jeito que vocês gostam esse negócio é de grau né, então toma papai quebrou o revés o 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 bancoizinha se liga na velocidade agora 80 matou você é louco mano quebrãozinho de leve em cima de 80km por hora esqueça tudo papai vamos ver os vineros mas não raspa mas não raspa eita dizia pois se bora xi maria eu pensei que ele ia se embora para casa já xi maria xri é xri é feliz já deixa o like família se inscreva aí se não for inscrito segue lá no instagram que é arroba matizão caixa do estêm pelaquela foto Então chave, viu? E não rendes. Só no controle. Ixi Maria, vai-se embora. Para amanhã. Só cortada. Caralho da Haparam Minha é boa Minha é boa Minha é boa Minha é boa Porque meu rau é putado para descer Só na disciplina E ligou Ih, é ligado no tronco Ligado no tronco Não, pode É ligado no tronco Minha moto é muito maneiro Ali tem muito vento, tá ligado Ih, até a XRE Vai daquele jeito, fi Minha é boa É isso aí, rapaziada Isso aí foi o videozinho de hoje Se você gostou já deixa o like Vamos bater aquela manhetinha aí Sem like, mano Quero sem like nesse vídeo aí Então, já deixa o dedo no like Se inscreve se não for inscrito Tamo junto Falou, valeu Fui